É, é o termo... Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats. Esta audiência tem por objetivo debater o projeto de lei número 085 de 2022, que cria o programa estadual Saúde Sem Drogas. De acordo com o requerimento da audiência, o uso abusivo de substâncias entre os moradores de rua está diretamente ligado a questões de saúde pública, incluindo a propagação de doenças infecciosas e o comprometimento da qualidade de vida dessas pessoas. Dito isso, convidamos então para compor a mesa de abertura desta audiência as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Lucas Neves. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e proponente desta audiência, deputado Ivan Nats. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, deputado Carlos Henrique de Lima, sargento Lima. Excelentíssima senhora promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público de Santa Catarina, Ana Luísa de Miranda Bender Schlichtenck. Senhor secretário de Assistência Social, Leandro Lima. Neste ato, representando o prefeito do município de Florianópolis, Topazio Silveira Neto. Senhor titular da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas do Estado de Santa Catarina, delegado Vanderlei Redondo. Senhora presidente da Comissão de Direito da Saúde, Janaína Leinhart Palma. Neste ato, representando a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Santa Catarina, Cláudia da Silva Prudêncio. Senhora secretária de Assistência Social do município de Campos Novos, Camila Girardi Borges. Os componentes dessa mesa podem tomar assento para darmos continuidade. convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Peixer. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. senhor responsável pela Secretaria de Programas Institucionais da Polícia Militar de Santa Catarina, capitão PM Leonardo Bassin. Senhora assessora em Políticas Públicas, Janice Merigo. Neste ato, representando o presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios FECAM, Fabrício Oliveira. Senhora presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, Fernando Henrique da Silveira. Senhora secretária de Assistência Social do município de São João Batista, Gisele Marciana de Paula. Senhora secretária de Assistência Social do município de Abelardo Luz, Cassiane dos Santos Nunes. Senhora secretária de Assistência Social do município de Itapiranga, Simone Aparecida Felim. Senhora secretária de Assistência Social do município de Lages, Cláudia Bassin. Senhor secretário de Assistência Social do município de Santa Terezinha, Gilson Elke. Senhor vereador do município de Criciúma, Manuel Roseng da Silva. Senhores vereadores do município de Ponte Alta, Daniel Ângelo Santos de Souza e Noel Oliveira de Jesus. Senhores vereadores do município de Joinville, Brandel Júnior e William Tonesi. Senhor vereador do município... Perdão. Senhor vereador também do município de Joinville, Luiz Carlos Salles. Senhor presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Centro de Florianópolis. Consegue, Rodrigo Marques. Senhor vice-presidente para Assuntos Públicos e Políticos da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, José Manuel Ramos. Senhor chefe de gabinete, Andrei Forte. Neste ato, representando o gabinete parlamentar do deputado estadual Marcos da Rosa. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Lucas Neves, para a abertura dos trabalhos, passando a condução da audiência a seguir, para o excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Alô. Agora sim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Eu quero cumprimentar todos que compõem esta mesa, que hoje discute um assunto importante, a partir de um projeto de lei protocolado pelo deputado Ivan Nats, que foi o proponente desta audiência pública, junto à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, para que nós possamos, secretário Sargento Lima, discutir um assunto que vem a cada semana, a cada dia, sendo debatido pela sociedade, tem gerado medo nas pessoas, por conta dos casos que envolvem moradores em situação de rua, dependentes químicos, e os casos de violência. Semana passada nós tivemos um caso muito grave, envolvendo moradores de rua. Então, quase toda semana a gente tem algum fato que chama atenção. E, certamente, essa discussão em torno do projeto do deputado Ivan, ela é fundamental para que a gente possa encontrar um caminho. Diariamente nós nos deparamos com pessoas, pais e mães, que buscam, de alguma maneira, fazer uma intervenção, fazer um internamento de um filho que, às vezes, está em situação de drogadição. A gente sabe que não existe solução simples para um problema complexo como esse. Evidente que nós temos que trabalhar em várias frentes. Hoje cedo, lá na cidade de Lages, nós fizemos o início de mais um circuito de palestras em uma escola, lotamos um auditório com quase mil estudantes, juntamente com os policiais que compõem esta comissão, que são proerdeanos. Nós fizemos uma série de palestras hoje na cidade, e eu estive lá justamente para conscientizar. E, quando a gente se depara com esse problema, a gente sabe a importância de, não só na prevenção, mas a questão do combate, a questão do tratamento é fundamental. Então, que bom que a gente pode hoje se reunir aqui. Nós temos pessoas de vários municípios, de várias frentes, que certamente vão contribuir nesse processo de discussão de um projeto muito bem elaborado pelo deputado Ivan, por toda a sua equipe, que vem sendo aprimorado nesta casa durante a sua tramitação. Então, que tenhamos todos uma excelente audiência pública, e eu passo a condição ao proponente, deputado Ivan Nates. Obrigado. Obrigado, deputados Lucas Neves. Para que a gente possa otimizar o nosso debate, porque isso é um corpo presente aqui, de pessoas estritamente ligadas ao setor. Então, eu vou fazer a saudação dos membros da mesa, de uma única vez, para que não possamos, não precisemos, a cada um, fazer a saudação. Então, mais uma vez, agradeço a presença do deputado Lucas Neves, do deputado Maurício Peixe, da secretária de Assistência Social do município de Campos Novos, que aqui representa todas as secretarias de Assistência Social, Camila Borges, da presidente da Comissão de Direitos da Saúde, da Ordem dos Advogados do Brasil, a Janaína Palma, nesse ato representando a nossa querida presidente da OAB, guerreira, lutadora, em defesa da nossa classe, dos advogados, Neve, a doutora Janaína, o meu abraço, a doutora Cláudia Prudêncio, e o meu reconhecimento como advogado pelo exercício extraordinário que ela faz em defesa da nossa categoria. Não só ela, mas todo o conselho estadual da OAB, todos os membros da nossa, da minha, Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão Santa Catarina. A OAB tem feito um trabalho extraordinário, sempre que a gente tem uma pauta aqui, em debate na Assembleia Legislativa, que tem referência com o direito das pessoas, o direito do cidadão, a OAB sempre se faz presente. Eu quero agradecer ao nosso querido deputado delegado Redondo, ele que é uma pessoa extremamente conhecida aqui de Florianópolis, sujeito extremamente comprometido com a pauta também, o secretário de Assistência Social, Leandro Lima, nesse ato representando o prefeito Topaz, o grande prefeito Topaz da capital, que é a capital que vive a maior experiência de moradores de rua do Estado Santa Catarina. A excelentíssima promotora de justiça, Ana Luíza Benda, a presença do Ministério Público aqui, que engrandece o nosso trabalho. O excelentíssimo secretário de Segurança Pública, meu amigo particular, deputado Carlos Henrique de Lima, nosso querido sargento Lima, grande secretário de Segurança Pública, e, por fim, todos vocês, que de uma forma ou de outra, estão aqui para debater um tema extremamente importante, que é principalmente o combate à drogadição e a questão da saúde mental. Nós temos, em paralelo, o combate à drogadição e a recuperação da saúde mental numa mesma linha, no que concerne aos moradores de rua. Uma parte desses moradores, a gente sabe, são moradores que têm condição social prejudicada, ou seja, pessoas que estão vivendo na rua por uma questão social, ou que perderam emprego, casa, família. A gente conhece muitas pessoas, eu conheço pessoas que vivem na rua por essa condição, não têm nenhuma relação com álcool, com droga, mas temos um grande número de pessoas que vivem na rua, em decorrência da drogadição. E eu vou mostrar alguns dados para vocês, antes de efetivamente falar sobre o nosso tema. Se me permite, vou apresentar o nosso... Se o pessoal senta ali para ver, a gente faz a mesa. para a apresentação. Conseguem ver todos, conseguem ver aqui? Ou preferem sentar lá também? Não tem problema nenhum. Né? Você pode... Quem quiser sentar, quem quiser sentar. Tá bom? Tá bom aqui? Tá. É sem... O pessoal do protocolo não gosta muito, mas é sem protocolo. Muito bem. Senhores, o Programa Geral de Moradores de Situação de Rua, eu e o problema de dependência química em Santa Catarina, é o objetivo do nosso debate aqui na Assembleia. E eu queria mostrar para vocês alguns levantamentos que nós tivemos para dar início ao nosso bate-papo aqui. Opa! Tô com um negócio que muda aqui na mão. Então, eu trouxe dados, e a respeito dos dados, eu já queria fazer uma observação. É muito difícil você conseguir dados. Não existe no estado de Santa Catarina um local onde se possa colher os dados. Embora a lei federal estabeleça que os estados têm a obrigação de colher os dados da dependência química e dos moradores de rua e do combate à política da drogadição no país, os dados ainda são muito raros. É muito difícil você conquistar os dados. Mas, em 2019, ou seja, antes da pandemia, nós tínhamos catalogados 3.600 pessoas vivendo nas ruas. Isso em 2019. 3.640 pessoas vivendo nas ruas. Dessas pessoas, uma grande concentração em Florianópolis. Prática, um terço da população de rua, 956, em 2019, viviam aqui em Florianópolis. Depois, vinha o município de Itajaí, com 301 moradores de rua. Joinville, em que, embora sendo a maior cidade de Santa Catarina, tem aí um terço dos moradores de rua da capital. Blumenau, 196 e Lages, com 182. Então, depois nós vamos disponibilizar esses números para que vocês possam ter esses dados com mais precisão. E desses moradores de rua, aquela fatia de azul mais claro é de homens e a outra de mulheres. Então, nós podemos ver que é uma grande concentração de masculinos, que são os moradores de rua no estado de Santa Catarina. E os dados que nós escolhemos também são de que muitos desses moradores de rua são pessoas que vêm de outros países. Nós temos moradores de rua da Venezuela, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Haiti, da Bolívia, do Chile, República Dominicana, El Salvador, Peru, Serra Leoa. foram pessoas que foram catalogadas que não são brasileiros, que vivem na rua aqui no estado de Santa Catarina. Portanto, tem quase uma seleção internacional de moradores de rua no nosso estado. E agora vem os números que vão efetivamente chamar bastante a nossa atenção. Em 2023, que é o número mais atualizado de moradores de rua em Santa Catarina, nós já passamos a ter 9.971 pessoas vivendo em situação de rua no estado. Então, isso significa que nós tivemos um crescimento de 6 mil pessoas de 2019 para 2023. Em cerca de quatro anos, a população de rua aumentou 6 mil pessoas em Santa Catarina. Dessas 9.971 pessoas que vivem em situação de rua, 7.289 recebem o auxílio do Bolsa Família. Então, nós temos cerca de 80% das pessoas que vivem na rua recebendo auxílio do governo federal. outras 2 mil pessoas aproximadamente e não tem nenhuma espécie de renda ou assistência social do governo. E é importante observar que após a pandemia o número de moradores de rua subiu significativamente. Isso é um dado importante. Isso acho que é um dado extremamente importante porque eles que efetivamente nos chamam a atenção. nós temos 6 mil pessoas a mais morando na rua em cerca de 4 anos. E também nós conseguimos ver os moradores em situação de rua um pouco distantes da nossa realidade. Por exemplo, nós só conseguimos ver moradores de rua em São Paulo, em Belo Horizonte, em Rio de Janeiro. De um tempo para cá nós conseguimos ver moradores de rua até nas pequenas cidades de Santa Catarina. Quase todas as cidades catarinenses é possível presenciar pessoas morando na rua. Então, esses números são impressionantes por ordem do crescimento vegetativo muito rápido. Muito rápido. É tipo de um está morando na rua, chama o outro, chama o outro, chama o outro e vai criando sociedades de morador de rua. É isso que a gente tem observado e os números têm indicado. Cada vez mais pessoas estão optando em morar na rua. E eu queria dizer para vocês que também não é uma realidade só do Brasil. Eu vim essa madrugada de Berlim, passei a Páscoa lá em Berlim e Berlim, você sabe, é a cidade alemã, a gente tem mania de achar que é todo mundo rico, milionário, mas em Berlim é possível ver muitas pessoas morando na rua. Então, não é um fenômeno genuinamente brasileiro, é um fenômeno mundial. Mas o nosso foco efetivamente é a questão do Estado de Santa Catarina. E aí, nós fizemos um levantamento para descobrir como é que é a estrutura, porque a lei federal do combate à drogadição, ela determina os critérios, os investimentos, ela estabelece a política pública de combate à drogadição e ela estabelece critérios, enfim, todos os objetivos fundamentais para que o combate à drogadição não seja apenas letra da lei, mas seja uma realidade. E nós vamos fazer levantamento dos municípios em que há alguma estrutura para atendimento às pessoas que vivem na rua. três municípios de Santa Catarina apresentam acolhimento em república. Então, é possível encontrar acolhimento em república em três municípios catarinenses. Municípios que desenvolvem trabalho de abordagem social, o número já cresce significativamente. Nos 295 municípios de Santa Catarina, 114 municípios possuem abordagem social. Ou seja, aquele pessoal que vai e conversa com o morador de rua, tenta descobrir de onde ele veio, se efetivamente pode dar alguma atenção para ele, se ele precisa de algum recurso para voltar para a cidade, se ele deseja recolocar no mercado de trabalho. O acolhimento social, vocês sabem, vocês são profissionais da área, a abordagem social é aquela que faz o levantamento, que faz a conversa, que faz a apresentação da estrutura que o município tem para poder atender cada uma dessas pessoas. E apenas quatro municípios do estado possuem restaurante popular para dar atenção aos moradores de rua. E centro pop desses municípios, nove municípios possuem alguma espécie de atendimento a moradores de rua através do centro pop. E 102 municípios possuem alguma espécie de cadastro, alguma espécie de política pública e alguma espécie de oferecimento de assistência a essas pessoas. então nós temos deputado Lima e deputado Peixe, nós temos dos 295 municípios apenas 102 municípios que oferecem alguma estrutura para moradores de rua. Então nós temos uma deficiência de quase 230 municípios, 250 municípios que não tem nenhuma espécie de atenção aos moradores de rua. E a cidade com maior dados, com os dados mais atualizados e com os dados que podem ser efetivamente constatados, conferidos, é a cidade que tem mais preocupação com o tema, não é porque o secretário está aqui, mas é a cidade que tem mais identificação com o tema onde a gente pode colher dados com mais precisão é a cidade de Florianópolis. A cidade de Florianópolis, como vocês podem ver aí, tem os dados praticamente exatos dos moradores de rua, porque é muito, sabe, os dados não são exatos, porque hoje você tem um grupo morando na rua, amanhã eles resolvem ir para Criciúma, vem o grupo de Criciúma para cá, o grupo daqui vai para Joinville, o grupo de Joinville vem para cá, eles são nômades, mas é possível fazer uma espécie de levantamento. Então, nós tínhamos catalogados aqui em Florianópolis, eu quero mais uma vez parabenizar a prefeitura de Florianópolis por esse trabalho, 729 moradores de rua homens e 189 moradores de rua mulher aqui em Florianópolis, sendo 968 no total. Nós também conseguimos identificar, diante dos dados que nós escolhemos junto à Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis, que 123 moradores de rua são aqui de Florianópolis, são pessoas que efetivamente escolheram morar na rua, são filhos de Florianópolis. Dos 800, 123 são filhos aqui da cidade, que deixaram de morar com seus pais, os lares, onde eles têm e optaram em morar na rua. É um número considerável, secretário Lima, é um número elevado de pessoas que deixaram o seu lar e optaram morar na rua. E de outras cidades dos estados são 178, ou seja, são catarinenses. Totalizam aqui os catarinenses cerca de 192 moradores de rua, são de Florianópolis ou de Santa Catarina ou de Santa Catarina. E a grande maioria, 667, são moradores de outros estados da federação. Pessoas que não têm nenhuma relação com Florianópolis, nem com Santa Catarina. Então, dos moradores de rua, dos 968 moradores de rua, cerca de 600, ou seja, 60% são moradores de outros estados da federação. Gente que optou sair lá de São Paulo, Rio, da Bahia, enfim, e vir ocupar aqui as ruas de Florianópolis. Os números são preocupantes, porque nós só temos, com relação à drogadição, nós só conseguimos receber os dados de 2017. Por isso que essa audiência é tão importante, porque nós precisamos, depois nós vamos falar isso na conclusão, nós precisamos ter os dados, nós precisamos saber o que está acontecendo, nós precisamos ter pesquisa, nós precisamos ter gente na rua, nós precisamos ter números, nós precisamos ter informação. Nós estamos trabalhando hoje com as nuvens com relação à drogadição e aos moradores de rua de Santa Catarina. É uma crítica que precisa ser feita. Nem o Estado possui os dados e nem a maioria das prefeituras possui os dados para a gente poder fazer um rastreamento dessas pessoas. E para a gente enfrentar, lá na advocacia, a gente sempre fala, né, doutora? Para enfrentar o problema é preciso conhecer. Não se enfrenta um problema sem conhecer o problema. Então os dados de 2017 nos mostram que 800 pessoas que vivem na rua aqui em Florianópolis são usuários de crack. É a droga mais consumida por morador de rua. Então, nós temos 80% da população de rua, e isso dados de 2017, são consumidores de crack. Isso é importante que a gente diga, as pessoas, a sociedade tem que compreender que os moradores de rua, na grande maioria, são viciados e viciados em crack. em Santa Catarina, 155 municípios com a maior população possuem moradores de rua e usuários de crack. Então é uma coisa que está contaminada por todo o Estado. Não há privilégio no que concerne a moradores de rua. O pessoal aqui veio de Ponte Serrada, que o pessoal veio de Ponte Serrada, não foi? Daqui veio de Ponte Alta. De Ponte Alta, uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, que tem problema com drogadição, tem problema com moradores de rua. Então, os números são verdadeiramente assustadores no que concerne a desatualização dos dados. Isso é grave porque a lei federal determina que os dados sejam atualizados. Sem dados, a gente não consegue fazer uma política pública de enfrentamento e também nem fazer uma política pública orçamentária para poder fazer o enfrentamento dos moradores de rua. O combate à drogadição em Santa Catarina consiste praticamente nas comunidades terapêuticas. Não há uma rede estadual de... Não é uma rede estadual preparada para a internação, para o tratamento, para a recuperação. A rede estadual se resume a poucas casas. Nós vamos ver mais à frente. Não há, efetivamente, uma estrutura no estado de Santa Catarina que diga essa estrutura é pronta para enfrentar o morador de rua. Por quê? Pelo seguinte, nós queremos recolher o morador de rua. Mas vamos botar onde? Onde é que nós vamos botar? Se a gente não tem política pública eficaz no combate à drogadição, no combate à recuperação dos moradores de rua. Então, as comunidades terapêuticas têm um papel importante e é a principal fonte de combate à drogadição em Santa Catarina e à recuperação dos drogados. Se resume praticamente às comunidades terapêuticas. E as comunidades terapêuticas têm uma característica importante, porque ela só aceita a internação voluntária. Só voluntário. As comunidades terapêuticas têm convênio com o Estado de Santa Catarina, só aceitam o internado se for voluntário. Involuntário não aceita na estrutura de casas terapêuticas do Estado. E os números das unidades terapêuticas de Santa Catarina são de 87 unidades cadastradas aptas a receber convênio com os municípios e com o Estado. 87 comunidades terapêuticas. Nós tentamos descobrir quantas vagas doutora essas 87 casas oferecem. Não foi possível. Nós não sabemos quantas vagas essas comunidades terapêuticas têm à disposição. Nós sabemos que tem 87 cadastradas mas não sabemos quantas vagas estão disponíveis para esse público de 10 mil pessoas que estão na rua. Então isso é uma situação bastante preocupante porque volto a dizer nós queremos fazer uma política pública de combate à drogadição sem dados. E eu preciso mais uma vez falar de Florianópolis porque Florianópolis é a única cidade do Estado de Santa Catarina que criou o Chapecó também tem agora um programa paralelo mas Florianópolis é a única cidade de Santa Catarina que através da lei municipal 1944 de 2024 está utilizando o instituto de pesquisas o instituto psiquiátrico de referência para encaminhar pacientes. O instituto psiquiátrico é o nome que se deu agora a Colônia Santana o novo nome para quem já tem 60 anos como eu conheceu como a Colônia Santana a prefeitura de Florianópolis é a cidade que tem um convênio pré-estabelecido ou seja se ela faz o recolhimento da internação involuntária ela tem um convênio pré-estabelecido com o instituto psiquiátrico IPQ os demais municípios isso não foi detectado a gente não encontrou outros convênios junto com o instituto psiquiátrico de outros municípios aqui do estado e passando bem sem vou tentar acelerar um pouquinho mais e o o o instituto psiquiátrico de Santa Catarina ele é ele tem parceria com o hospital universitário em que as pessoas são internadas por problemas de drogadição ou por problemas de saúde mental que o médico entenda que ele deva ser internado para recuperação ou porque por dois motivos ou porque não tem mais gerenciamento sobre si ou porque coloca em risco a sociedade são as duas condições do internamento que o instituto psiquiátrico aceita ou a pessoa não tem mais condição de se gerenciar ou ela coloca em risco a sociedade e nós também constatamos um outro município que é o município de Chapecó que apresenta um programa de internação involuntária com resultados práticos que podem ser observados a cidade de Chapecó ela estabeleceu o convênio com os hospitais regionais da cidade que fazem tratamento de saúde mental então ela tem conquistado algumas vagas nós não conseguimos descobrir quantas vagas estão disponíveis através desses convênios mas os dois os dois únicos municípios que se conseguiu pode ser que tenha mas que a gente conseguiu dados foram desses dois municípios os resultados me parecem são satisfatórios e aqui um outro dado extremamente importante para quem quer para quem quer se internar em Santa Catarina particular particular aqui em Flanópolis nós temos o Instituto São José que tem um resultado muito bom para atender rico pessoa que tem dinheiro filho de rico tem casa para internar então porque quem pode pagar uma consulta 650 reais lá e 10 dias 9.390 reais para ficar 10 dias lá no Instituto São José esse é o custo então vocês podem ver que o tratamento psiquiátrico e o combate à drogadição é uma coisa cara não é barato não se encontra tratamento particular de qualidade com preço inferior a isso 10 mil reais por mês por mês não por 10 dias um outro dado importantíssimo é com relação ao que está acontecendo nas câmaras municipais e eu quero chamar a atenção dos vereadores das câmaras municipais todo dia que eu abro o jornal eu vejo uma câmara de vereador aprovando uma lei da internação involuntária mas eu não vejo nenhuma pessoa nenhuma câmara nenhuma prefeitura fazendo um programa de internação involuntária ou apresentando condição de internação a internação a internação involuntária ela ela depende de custeio de investimento a internação involuntária o combate à drogadição isso que estão se fazendo nas câmaras de vereadores municipais elas onde é que está o investimento desse setor qual é o município que está fazendo investimento qual casa que está fazendo convênio quantas vagas tem quanto está pagando para essas vagas quais municípios que tem vaga então cada cidade está fazendo um projeto de lei cada uma com um texto diferente a maioria a maioria na minha visão totalmente inconstitucional avançando num tema que é da lei federal é de competência exclusiva da lei federal em muitas das matérias e as câmaras de vereadores estão fazendo projetos de lei efetivamente que é mais um projeto de lei a gente não pode tratar uma questão de saúde pública como essa tão grave como essa tão dispendiosa como essa tão cara como essa e tão necessária como essa por um projeto de lei que é aprovado e vira só mais lei e está morta tem que fazer funcionar a coisa tem que sair do papel e virar prática senão é só mais uma lei e olha que lei aqui na assembleia acho que tem umas 50 milhão aqui mais uma eu também tenho observado e aí eu vou conversar com nossos painelistas a respeito da lei federal nós já temos uma lei federal que estabelece as regras nós já temos nós já temos uma lei federal que determina o que fazer como fazer quanto fazer o tempo de internação a política pública de investimento a competência a lei federal estabelece tudo isso nós não precisamos fazer a lei municipal e nem fazer a lei estadual para poder fazer uma coisa que a lei federal já diz o que tem que ser feito o que nós precisamos fazer nós precisamos fazer é que o gestor público crie uma política pública de investimento de recursos maciços no combate à derrugadição na oportunidade de abertura de vagas na oportunidade de convênios na oportunidade de oferecimento de tratamento para as pessoas que estão que estão nessa condição é isso que a gente tem que discutir nas câmaras de vereadores aqui na assembleia junto com os municípios quanto dinheiro o estado vai botar nisso porque senão é só mais uma lei a lei já tem não precisa fazer lei nas câmaras municipais para fazer programa de internação voluntária já tem a lei federal é só obrigar o município e o estado a cumprir a lei federal e ela determina ela separa muito bem o que é internação involuntária o que é internação compulsória e ela é bem clara ela determina todas as regras específicas com relação a isso então os tópicos importantes que eu queria chamar a atenção a questão da a internação pode ser voluntária ou não a internação involuntária dependerá do pedido do familiar ou responsável legal ou por falta desse de um profissional habilitado o que acontece hoje hoje quando nós falamos internação involuntária no rádio promotora a mãe me liga o pai me liga deputado aqui em casa nós temos que trancar o armário da comida nós temos que trancar o armário dos sapatos nós temos que trancar o armário da roupa nós temos que trancar porque senão o filho furta as coisas dentro do armário para trocar por droga troca o sapato da mãe troca o sapato do pai troca a roupa do pai da mãe a comida que está no armário a carne que está na geladeira para trocar por droga o que eu vou fazer com o meu filho eu preciso internar ele ora me desculpa mas nós não temos vaga a gente não tem vaga para fazer internação involuntária então esse é o grande desafio do programa investimento e mãe custeio e a lei também estabelece a questão da internação involuntária as condições básicas tudo isso nós é e para poder fazer todo esse apanhado então nós estabelecemos através do projeto de lei lá em 2022 está aqui sendo discutido na Assembleia Legislativa as diretrizes que estabelecem a questão da internação involuntária em Santa Catarina mas em base em base é investimento na política pública no combate à drogadição no combate aos moradores de rua e na oportunidade de recuperação essa é a base é a oportunidade de recuperação dos dependentes químicos então o nosso projeto de lei ele estabelece essa essa prerrogativa ele estabelece as diretrizes está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa e nós gostaríamos de convidar todos vocês para conhecer e ajudar a construir então esse é o nosso bate-papo de hoje é o compilamento de um programa estadual de combate à drogadição e de combate aos moradores de rua ou seja como o Estado vai investir dinheiro nessa política pública porque sem dinheiro e sem investimento nós vamos ter um número de moradores de rua ampliando e para encerrar dizer o seguinte nós temos um grande número de recuperação de drogados em Santa Catarina através das casas de recuperação o número de pessoas recuperadas é extraordinário o resultado o negócio funciona o resultado é extraordinário então nós temos que lutar todos pela ampliação de recursos nesse setor então essa é a abertura do nosso bate-papo de hoje espero que vocês tenham compreendido passar a palavra para os demais membros da mesa mas o projeto de lei que nós estamos apresentando aqui é na verdade a política pública de combate à drogadição de Santa Catarina em resumo investimentos maciços nessa oportunidade de recuperação desses drogados ou dessas pessoas que optaram morar na rua em razão da drogadição ou da saúde mental muito obrigado desculpa se eu me alonguei mas não posso passar a palavra eu passo a palavra para a doutora desculpa doutora Ana Luísa para que ela faça a sua palavra pode fazer pode fazer oi boa noite a todas as pessoas aqui presentes quero agradecer ao deputado Ivan e em seu nome estender os cumprimentos a todas as pessoas que me acompanham aqui nessa mesa e também cumprimentos de maneira especial todos que nos assistem bom primeiramente eu gostaria de dizer que é uma satisfação para o Ministério Público de Santa Catarina estar nessa casa hoje debatendo esse tema que é tão importante e tão caro também a nós do Ministério Público e já inicio dizendo que as mesmas angústias que eu sei que tem sido compartilhadas por toda a sociedade também são angústias do Ministério Público sabemos que a situação das pessoas em situação de rua é realmente um problema um grave problema social mas não entendemos que é um problema apenas de segurança pública ele é mais do que tudo um problema de saúde pública de direitos humanos e que tem meios de ser solucionado ou se não minimizado eu concordo com o que o deputado disse a respeito da necessidade de investimentos essa realmente é a base de toda essa política pública mas mais do que isso nós precisamos de vontade política e de uma real compreensão a respeito da forma como nós podemos lidar com essa complexa realidade então para nós do Ministério Público a base dessa situação é fortalecimento da política pública nós podemos falar e claro que as internações elas fazem parte desse sistema desse complexo sistema envolvendo as pessoas em situação de rua mas sozinhas as internações não vão ter condições de resolver esse problema e por que eu falo isso como o deputado disse as internações no IPQ por exemplo que é o local onde via de regra tecnicamente essas pessoas deveriam ir essas internações duram 20, 30 dias sem uma política pública consistente sem um trabalho de fortalecimento de vínculos familiares de emprego e renda de habitação de saúde de assistência social essas pessoas apenas com a internação e com a medicação brevemente retornarão às ruas e isso é um gasto de dinheiro público porque na verdade nós estaremos buscando uma solução superficial para o problema e como eu disse ela é necessária em muitas situações ela tem os seus critérios legais mas sozinha ela não vai ter condições de mudar essa realidade como o deputado disse nós temos nove centro pop apenas num estado como Santa Catarina que tem mais de nove mil pessoas em situação de rua registradas o centro pop para os senhores que não souberem é o equipamento sócio-assistencial que vai atender as pessoas em situação de rua vai dar o suporte vai fazer esse trabalho de fortalecimento de vínculos então nós estamos aqui discutindo com necessidade repito o investimento em internações e nós não estamos pensando no centro pop que é a base sócio-assistencial para que as pessoas consigam sair das ruas falando agora dos equipamentos da saúde a mesma coisa em relação aos consultórios de rua aos CAPS quantos municípios que tem essa política pública fragilizada e aí a sociedade se vê diante daquela situação em que o aumento do número das pessoas em situação de rua é progressivo mas as próprias pessoas em situação de rua também se vê numa situação em que não tem para onde correr então nós acabamos tentando solucionar o problema no momento em que já se chegou na internação mas será que nós pensamos no fato de que se essa política pública estivesse fortalecida nós não precisaríamos estar aqui discutindo tanto investimento em internação se essa política pública fosse efetiva se os CREAS estivessem estruturados se as cidades grandes estivessem o centro pop se as cidades estivessem o consultório de rua os CAPS de acordo com a necessidade de cada município nós não estaríamos aqui falando de 9 mil pessoas em situação de rua e um dado que eu considero muito importante eu peço licença para os senhores pelo diagnóstico do Ministério de Direitos Humanos eles conseguiram apurar as causas pelas quais as pessoas chegaram na rua 4.009 pessoas claro esses números vão se atualizando mas 4.009 pessoas das pessoas que estão em situação de rua em Santa Catarina chegaram às ruas por problemas familiares 4.715 por desemprego e só depois alcoolismo e droga 2.965 pessoas o que eu quero dizer com isso o deputado trouxe o dado que eu confesso que eu não conhecia de que 80% das pessoas em situação de rua por exemplo em Florianópolis hoje fazem uso de droga mas muitas dessas pessoas não chegaram às ruas por causa disso e por que isso é importante é importante porque talvez se a gente conseguir fortalecer os vínculos familiares da condições de emprego e renda a gente pode conseguir resolver o problema de grande parcela da população e sabemos que o tratamento para o uso de álcool e drogas ele é fundamental nesse processo mas muita gente conseguiria ser atendida no CAPS poderia ter o suporte ali no consultório de rua então a gente evitaria esse problema que hoje é tão grande e que vai realmente a cada vez crescer e nós vemos algumas situações que acabam extrapolando e que só estão servindo para violar os direitos humanos e trazer um gasto público que sozinho não vai ter força para resolver essa problemática então eu parabenizo a LESC deputado Ivan pela preocupação com esse tema eu realmente acredito que esse é um tema de todos nós isso realmente precisa preocupar a sociedade mas acho que precisamos estar atentos para não buscar soluções mágicas para algo que é tão sensível tão delicado e que extrapola muito o que nós podemos considerar um problema de segurança pública é isso e mais uma vez obrigado pela atenção muito obrigado doutora Ana Luíza convido agora para fazer uso da palavra o deputado sargento Lima na condição de secretário de segurança pública do estado de secretaria se me permite deputado Ivan vou matar um pouco da saudade que eu estou da tribuna e já aproveitar para cumprimentar o eminente deputado Ivan Nates esse deputado aguerrido que nós temos aqui na Assembleia Legislativa esse advogado atuante militante esse amigo esse parceiro esse pai de família que eu aprendi a conhecer aqui na Assembleia e valorizar muito o seu trabalho obrigado e com muito orgulho dizer que faz parte da mesma fileira do nosso partido então fico muito contente de ver esse tipo de proposição sendo feita em nome de vossa excelência cumprimento toda a mesa para buscar ser breve mas quero cumprimentar também cada um dos senhores que se dispensaram do seu tempo os senhores vereadores da minha cidade da cidade de Joinville e de demais cidades que aqui vieram um assunto que eu tenho muito conforto em falar dele e muito pouco eu me sinto desconfortável em falar desse assunto comissão de prevenção e combate as drogas esse é o nome dessa comissão de prevenção e de combate às drogas gostaria de iniciar minha fala dizendo para cada um de vocês que eu posso afirmar com mais absoluta certeza que o traficante ele não está interessado na cor da sua pele e nem na pele do seu filho se a pele é branca se a pele é preta ele não está interessado se seu filho é de esquerda se seu filho é de direita ele não está interessado se seu filho ele tem origem alemã ou polonesa ou africana ou judaica ele está interessado no cliente dele é um mercado é um mercado milionário que pede para o mercado armamentício e de medicamentos no mundo e já supera inclusive a indústria dos armamentos no mundo por dentro do território nacional passa 80% da droga consumida no mundo da cocaína e pasmem cada um de vocês que no Brasil não nasce um único pé de coca ele tem que passar por dentro do território nacional então o Brasil ele está no no trajeto da exportação de cocaína e essa indústria milionária ele é uma indústria como qualquer outra como qualquer outro tipo de indústria e ela vende um produto e o seu produto quero dizer que nós temos aqui um representante do Clube Diretores Logistas do Estado de Santa Catarina é um produto como qualquer outro ele não importa a cor a etnia a classe social do cliente ele cria uma campanha de marketing em torno do seu produto assim como se você escuta uma determinada música você se lembra da marca de um cigarro ou de uma bebida quando você escuta uma determinada música que faz apologia às drogas você se lembra do produto no mesmo instante ele glamouriza essa figura do traficante e como todo bom comerciante eles são multiplicadores eles querem que o que o seu produto chegue lá na ponta de toda e qualquer forma de toda e qualquer forma o produto dele tem que chegar na ponta porém muitos se esquecem que atrás desse glamour existe uma indústria que é movida por lágrimas de mães é uma indústria do sofrimento é uma indústria da dor é uma indústria da pobreza é uma indústria da prostituição infantil é uma indústria da desgraça é uma indústria da vergonha é uma indústria da violência essa é a indústria do tráfico infelizmente muitos desses moradores de rua são clientes dessa indústria e que ela movimenta uma fortuna no Brasil uma verdadeira fortuna como eu disse supera a indústria marmentista no mundo isso é muito perde para petrolífero e perde de medicamentos isso é um dado é um volume de dinheiro que nós não conseguimos mensurar o quanto se ganha com isso e se ganha mais ainda politicamente não falta de forma alguma doutora vontade política não falta nesses últimos cinco anos como parlamentar nessa casa eu vejo uma casa aguerrida lutando durante todo o tempo para resolver todos os tipos de problema desde a distância se pode construir da beira de um rio até o problema das drogas vemos em Brasília muitas pessoas que lutam contra esse problema dia outurnamente dia outurnamente sou um político que durmo com minha consciência tranquila e conheço vários quase praticamente todos os colegas aqui dentro aqui militam pela essa boa causa nós não precisarmos estar aqui se numa audiência de custódia alguém que foi pego com 40 gramas de maconha e é uma quantidade considerável para quem sabe o peso dela não saísse pela porta da frente após a audiência de custódia nós não precisarmos estar aqui nós teríamos somente 20% dos nossos problemas nós não precisarmos estar aqui numa audiência de custódia se alguém aliciasse um menor e tivesse toda dificuldade para mantê-lo atrás das grades fora do convívio social aquele que alicia um menor para vender drogas realmente nós não precisaríamos estar aqui esse problema se reduziria e muito no mês passado nós tivemos uma reunião na Secretaria de Segurança Pública com a deputada Carmen Zanotto nossa secretária de Saúde com a secretária Kika para poder balizar e alguns dos senhores que estavam aqui presentes se encontravam naquela reunião onde começa a responsabilidade do município onde termina a responsabilidade do município e começa do estado muitos municípios se envolvem em programas do governo federal justamente para arrebanhar recursos para os seus municípios e eles têm que dar a contrapartida a contrapartida é a montagem do restaurante é a montagem do abrigo é a montagem do albergue pagar vagas de hotel quero levantar uma questão para cada um dos senhores a lei é para todos a lei é para todos inclusive para aqueles que trabalham inclusive para o cidadão trabalhador ela não restringe a um pequeno grupo ela não está restrita a um pequeno grupo de pessoas vitimadas pela infortúnia e muitas vezes por escolha própria a lei é para todos os brasileiros me perguntaram Lima seu coração não se dobra diante disso falei se dobra quer praticar uma caridade sete horas da manhã na frente da fila do cine gigantescas filas na frente do cine jovens tão pobres quanto aqueles que optaram pelo caminho das drogas tão pobres quanto aqueles que estão no caminho da rua estão lá cinco horas da manhã para pegar uma fila para poder conseguir uma vaga de emprego lá pode fazer sua caridade leve seu sanduíche sua sopa seu pratinho de comida para eles e você vai estar fazendo um baita favor e pague o Uber que muitas vezes eles vão a pé até o cine para conseguir sua vaga de emprego vejo isso na minha cidade ninguém me conta patrulhei em Santa Catarina por mais de 23 anos madrugada dia e noite também já tive oportunidade de entrar em casas onde a mãe estava sozinha no centro da sala com o colchão no chão e o filho acorrentado a seu pé porque já tinha levado inclusive a fiação da casa e a casa estava no escuro a única pessoa que se mantém do lado daquele pobre coitado é a mãe quando o resto toda a sociedade desiste até porque não tem obrigação ou muitas vezes condição de ajudar de tirar da boca do próprio filho para ajudar um terceiro Secretaria de Segurança Pública até agora desde o dia primeiro de janeiro até agora retirou das ruas de Santa Catarina cinco toneladas de droga desde o dia primeiro de janeiro até agora e um número que me chamou a atenção que junto dele vereador Brandel 536 armas de fogo ilegais nenhuma delas regular nenhuma 536 armas de fogo e esse problema ele se acumula muitas vezes na violência causada pelos moradores de rua que como eu disse meu nobre amigo meu colega de farda que com orgulho ostenta e enverga o brincaque média de 17 passagens criminais cada um a lei é para todos inclusive para quem trabalha o direito de se sentir protegido o direito de ver o seu dinheiro dos seus impostos não somente sendo empregado em questões sociais mas também sendo empregado na pavimentação da sua rua na qualidade da escola do seu filho que infelizmente não é parte de uma minoria quero parabenizar o deputado Ivan Ates quando trata de regular aquilo que já deveria nem ser palco o motivo de discussão se alguém com menos de 18 anos não pode ser responsabilizado sobre aquilo que faz quer dizer que se ele já estiver sob o efeito de droga ele passa automaticamente a poder ser responsabilizado por aquilo que faz e escolher o seu destino decisão essa superada pelo STF inclusive nós vemos decisões do ministro Alexandre de Moraes hoje multando quem pratica ela nós estamos nos questionando como que é duro fazer segurança pública no estado de Santa Catarina sem cliente não há comércio lembre-se disso se alguém sofre com algum dependente químico algum morador de rua é porque alguém está ganhando dinheiro com isso nós fizemos um levantamento na secretaria sobre veículos que vem de outro estado trazendo migrantes aqui para Santa Catarina eles estão fugindo de onde deputado Ivan Ates do país de Mônaco da Suécia estão fugindo de onde estão fugindo de ditaduras na América Latina da fome da desgraça da miséria venenos e noelanos chegam aqui e contam relatos que tem que ceder a mulher para ceder a lacívia da Guarda Nacional até chegar à fronteira para poder manter os filhos e a própria família viva e atravessar para Pacaraima a fronteira para dentro do Brasil dos estados que estão vindo para Santa Catarina eles estão fugindo da boa administração de seus estados ou da péssima administração de seus estados ninguém foge de onde está bom as pessoas vêm para onde está bom as pessoas vêm como uma mariposa vem atrás da luz atrás de uma qualidade de vida e estão achando ela em Santa Catarina um estado superavitário em vaga de empregos ou seja sobra-se vagas de emprego sobra vaga de emprego no estado de Santa Catarina o que nos solta infelizmente é a qualificação profissional porque como digo nós não conseguimos preparar a tempo esses migrantes e muitas vezes nosso próprio catarinense aqui para recebê-los fico à vontade de expressar como eu disse é a minha opinião e todas elas aqui falo para vocês com a mais absoluta certeza fundamentada onde não existe o consumidor o vendedor morre de fome na questão do assistencialismo ele tem que ser visto sim para aquela pessoa que realmente precisa para aquela pessoa que realmente precisa como eu digo a desgraça pode se abater sobre a vida de qualquer um de nós a qualquer momento não podemos cuspir para cima ela pode bater na nossa porta mas nós temos que ser cautelosos e vigilantes durante todo o tempo principalmente com aquilo que pode nos conduzir para uma situação de pobreza de desemprego de déficit setorial dentro das várias passas que nós temos dentro do Estado nós conseguimos observar isso de cada 100 reais que nós mandamos para o governo federal nós recebemos 7 reais e 50 de volta sai caro para o catarinense ser brasileiro prestem atenção nessa frase sai caro para o catarinense ser brasileiro e com esse parco de dinheiro que nós conseguimos arrecadar aqui de impostos que não existe outra fonte de arrecadação que não seja coleta de impostos não seja não vem dinheiro de nenhum outro lugar não tem uma cornocópia ou uma fábrica de dinheiro atrás agronômica só vem dinheiro de imposto dos nossos nós temos que saber onde colocar bem esse dinheiro então nós temos apresentando deputado Ivan Ates muito em breve um decreto que regulamenta o trânsito desses moradores de rua dentro do estado responsabilizando o município que muitas vezes se engaja num programa federal para receber benefícios e na calada da noite coloca aquela pessoa fragilizada que vem do interior com problema de alcoolismo e quando chega na grande centro lhe é apresentado o crack e a cocaína e a porta de entrada de todas as drogas que é a maconha obrigado por me convidar para vir aqui deputado Ivan Ates fico muito feliz de participar de cada uma das suas reuniões sempre são muito proveitosas pelo menos para mim fico contente vamos contra o meu disse continuamos cautelosos e críticos do que é feito com o dinheiro dos nossos impostos críticos para onde ele está indo o que está sendo feito com ele como ele está sendo empregado a quem sustentamos a quem pagamos caríssimo para resolver um problema que pode ser resolvido de forma muito mais barata com algumas pequenas mudanças na nossa legislação que são muito necessárias então eu quero aqui aproveitar ainda para parabenizar o governador Jorginho Mello por ter participado junto com os outros governadores do COSUD por ter entregado essas importantes pautas que foram entregues na semana passada que trata da melhor avaliação da audiência de custódia da fundada suspeita durante a abordagem e da qualificadora do homicídio quando a mando de facção criminosa muito obrigado uma boa noite a todos obrigado sargento Lima sempre brilhante tenho a certeza de que a segurança pública dos catarinenses está em muitas boas mãos convido para fazer uso da palavra a presidente da comissão de direito à saúde doutora Janaína Palma boa noite a todos cumprimento os membros da Assembleia Legislativa através do excelentíssimo deputado proponente dessa audiência Ivan Nats é uma grande responsabilidade me dirigir a vocês no dia de hoje para tratar de temas de tamanha relevância esse programa saúde sem drogas é um programa que a OAB enaltece e vê como fundamental para tratar de todos os tipos de direitos os direitos humanos os direitos sociais os direitos da saúde o direito do cidadão que paga seu imposto de ir e vir também essa proposta legislativa ela pode se transformar num marco no estado de Santa Catarina de modo que nós temos que promover esse debate no sentido de melhorias para ampliação do custeio de estruturas de atendimento especializadas e tratamentos tanto aos pacientes em crise quanto para sua ressocialização contudo cabe aqui ressaltar que a internação involuntária como parte desse programa sem dúvida ela é um imperativo porém nós temos que nos debruçar em princípios éticos legais e humanitários que devem nortear tal medida a internação involuntária no nosso ponto de vista salvo o melhor juízo ela deve ser o último recurso porém necessário sim pois esse recurso ele é garantidor da dignidade e dos direitos não só da pessoa afetada como dos seus familiares o crescimento de inúmeros de moradores associados ao aumento de violência e criminalidade ligada à dependência química exige de nós uma resposta que seja ao mesmo tempo eficaz e respeitosa aos direitos humanos e como dito os direitos humanos não me refiro aqui só aos dependentes químicos mas também dos seus familiares e da população que sofre com essa tragédia social nesse sentido defendemos uma abordagem integrada que envolva principalmente serviços sociais e saúde mental projetando estratégias de prevenção e intervenção precoce e tratamento inclusivo e humanitário a OAB de Santa Catarina através da sua presidente doutora Cláudia Prudêncio está profundamente comprometida na análise desse projeto demonstrando engajamento incansável na busca por soluções que harmonizem a proteção dos direitos fundamentais com as necessidades da saúde pública refletindo ser esse nosso um dever ético e social de promover a justiça e o bem-estar da sociedade catarinense concluo portanto reiterando a importância de um diálogo aberto crítico construtivo sobre o tema tenho certeza que o desafio é grande mas juntos iremos vencê-lo obrigada obrigada doutora convido para fazer uso da palavra a secretária de assistência social do município de Campos Novos que nos honra com a presença aqui a Camila Borges uma boa noite a todos presentes diversos municípios catarinenses a gente vê interessados nesse assunto na verdade ele é tão polêmico tão necessário me permite uma intervenção nós temos aqui segundo informações da ALESC cerca de 600 pessoas acompanhando pelo YouTube da Assembleia Legislativa então nossa presença não é só aqui mas nós temos o Estado de Santa Catarina acompanhando permanentemente a nossa audiência da nossa audiência obrigado registro e agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Assembleia isso é um sinal deputado que o assunto interessa a todo o Estado catarinense e talvez até o Brasil pois bem então cumprimento a nossa mesa as nossas autoridades presentes agradeço o convite recebido tanto pelo deputado Ivan Nates deputado Sargento Lima também está presente do Lucas Neves todos os envolvidos a questão dos moradores de rua no nosso município sabemos que Campos Novos apesar de ter 40 mil habitantes ele é considerado celeiro catarinense e isso faz com que chame a atenção das pessoas em busca inclusive do emprego que é um dos assuntos que nós estamos falando aqui recentemente quando eu digo recentemente no prazo de um ano para cá mais ou menos estamos sentindo uma mudança do cenário no que se refere a moradores de rua estamos com parte da nossa equipe aqui que atende essa população e esse assunto tanto nos interessa que nos motivou a vir aqui porque muitas pessoas estão procurando nossa região o nosso município em busca do emprego e junto daqueles que querem o emprego também vem os problemas sociais o cenário que nós temos observado neste último ano quando estava falando com vocês aqui tem nos mostrado uma semelhança com um dos painéis que o deputado Ivan Nats colocou aqui o que é não somente o número alarmante de Florianópolis como tem aumentado a situação dos moradores de rua como que a predominância ou o maior número de pessoas que não são de Santa Catarina podem observar que ele colocou ali de cento e poucos um número quatro vezes mais não pertence a Santa Catarina mas estão sendo atendidos naturalmente pela Secretaria Municipal de Florianópolis e isso se repete em Campos Novos e provavelmente em grande parte dos municípios que estão aqui presentes então significa o que? que é uma demanda social nova que talvez não estava inclusa até no orçamento municipal de muitos municípios recentemente porque nós nos preparamos para quê? para os nossos projetos para as nossas ações daquilo que nós queremos implementar e com o crescimento dos nossos municípios as empresas precisando de mão de obra que é o que está motivando junto está vindo essa situação a drogadição ela é presente cada vez mais e em menor proporção claro que colocado ali mas é o que está acontecendo então junto disso se nós precisamos dar uma saída para isso dar o suporte a essa população nós também precisamos ter um recurso de onde que vai vir se vai vir do estado que é o caminho natural e em que proporção então talvez não sei porque nós focamos muito na solução qual que é a solução porque o direito de ir e vir as pessoas nós não vamos inibir não temos como impedir que as pessoas venham e semelhante a fala do deputado sargento Lima secretário nós observamos a mesma fala que ele tem colocado ali não entrando na polêmica de qual estado mas os estados a origem dessas pessoas que estão nos procurando além de outros países são exatamente pessoas que chegam para nós e contam a mesma história falta de emprego falta de oportunidades são do nordeste e norte do nosso país e vem a Santa Catarina e a Campos Novos em busca de emprego em duas, três empresas que se destacam fora outras que eles também procuram por quê? porque eles não tem mais nada a perder lá eles precisam alimentar a sua família eles precisam um rumo então é isso que está acontecendo e eu acredito que nos municípios isso se repita temos diversos secretários aqui que eu percebo que estão acenando que é o que eles estão sentindo na pele então assim como que a gente vai achar uma solução para isso? talvez uma forma de quantificar uma plataforma aos atendimentos aos moradores de rua precisando da origem dessas pessoas da onde que vem e o motivo que vem e fazer uma média enfim e paralelo a isso termos junto com o município com o estado saídas se a pessoa ela quer uma internação voluntária que nós já temos lá nós temos a nossa parceria com a comunidade terapêutica que é muito produtiva nós temos que elogiar o trabalho delas lá é uma coisa agora se a pessoa não quer é outra e se é o caso que cabe ao município encaminhar seja em leitos particulares ou não dentro dessa média de pessoas que a gente fez o levantamento anual vira esse recurso talvez ali seria o caminho fazer uma média digamos quanto que a assistência social e a saúde naquele ano atendeu quanto custa mais ou menos o tratamento por pessoa com uma base nisso a gente começar a quantificar porque nós vamos ter que ter alguma origem albergues também é uma coisa que a gente tem pensado o restaurante popular também as pessoas tem que comer e hoje ele não existe conosco mas o pedido de cesta básica só cresce então nós temos que dar uma vazão para isso então eu penso deputado que a nossa intenção aqui é achar uma solução e o problema ele está crescente ele está vindo para Santa Catarina ele também está aqui estava aqui mas ele está crescente nesse estado por pessoas migrantes de outros estados e também parte de outros países mas na maioria de outros estados norte e nordeste que vem para nós e nós temos que dar um atendimento a essas pessoas que antes de tudo são seres humanos que precisam comer e querem um teto então eu acho que a nossa construção da nossa fala tem que ser nesse sentido na maneira resolutiva não é? e agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição obrigado secretária Ana Luísa desculpa a Camila Borges antes de passar a palavra para o Lerno Lima queria fazer uma reflexão com vocês principalmente aqui que são de Florianópolis eu quando vou caminhar ali na beira na beira-mar da manhã as pessoas estão indo para o trabalho mas os moradores de rua estão indo dormir eu quando passo aí no centro da cidade embaixo da marquise do fórum da justiça federal ali em volta da prefeitura da matriz da igreja matriz em volta da igreja matriz a quantidade inúmeras de pessoas de rua dormindo durante o dia enquanto a população está indo para o trabalho e isso parece uma coisa simples mas doutora isso causa na população um sentimento que é muito ruim porque o cidadão se vê como cumpridor das suas obrigações cumprindo a sua obrigação de ir para o trabalho de cumprir com a sua função social enquanto que o outro sujeito está vivendo naquela condição de rua dormindo durante o dia sendo alimentado muitas vezes sem fazer a contraprestação do trabalho e essa é uma realidade que eu nós não podemos fechar os olhos para isso aí também se de um lado nós temos os direitos humanos nós temos tudo isso que a gente compreende muito bem a doutora falou muito bem representante da OAB nós temos toda essa coisa da Constituição Federal que dá garantias que vê aquela pessoa como uma condição de ser humano de dignidade que estabelece o nosso artigo primeiro seus incisos da Constituição Federal mas por outro lado aquela pessoa que levanta de manhã passa por ali debaixo da marquise da igreja do fórum e vai cumprir com sua missão que é a missão do trabalho para se alimentar para se alimentar vai trabalhar para se alimentar enquanto que aquelas pessoas passam o dia dormindo sendo alimentadas então isso cria nas pessoas doutora um sentimento de sabe qual é qual é qual o peso que tem isso qual é o sentimento de responsabilidade da pessoa com relação a isso pessoas que não trabalham não tem obrigação com seus compromissos de cidadão não tem compromisso com a questão de pessoa não tem compromisso com a sociedade não tem compromisso com aquilo que a gente julga na nossa cabeça na nossa cabeça como os compromissos com a nossa comunidade e essas pessoas muitas vezes estão sendo alimentadas sem precisar se direcionar ao trabalho e acessar essas responsabilidades então isso cria um sentimento na população que precisa ser compreendido porque se ele não for compreendido nós não enfrentamos o problema então esse é esse é o peso que eu acho que não precisamos enfrentar ao mesmo tempo que a gente tem que dar dignidade para essas pessoas elas não cumprem com o seu papel social com a sociedade isso é importante compreender para poder enfrentar esse desafio mas eu passo a palavra ao secretário Leandro Lima que tem feito um grande trabalho nessa questão do combate à droga de samba morador de rua aqui em Florianópolis parece que a galera gosta de Florianópolis os números mostram que Florianópolis é a cidade preferida também não é dormir de frente para o mar ali não é não é não é para qualquer um mas Leandro Leandro Lima você tem a palavra e é uma honra tê-lo aqui conosco obrigado deputado boa noite já aproveitando para cumprimentá-lo por trazer o tema para a discussão cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui presentes a equipe da assistência que me acompanha e também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube os desafios para os gestores da assistência social são imensos todas as falas anteriores foram perfeitas a sua fala extremamente reflexiva nesse momento deputado Sargento Lima fez uma fala belíssima qual quero cumprimentá-lo mesmo a mesma distância e fiquei bastante esperançoso com o decreto que ele fez menção um decreto que vai regular um pouco mais essa questão da vinda de pessoas de outras cidades para Florianópolis cumprimentar em nome desse desafio de todos os gestores da assistência social a secretária Cláudia Bacin aqui de Lages estou vendo aqui de cima parceira de discussão e de troca de experiências deputado dizer que dentro de todas essas falas a gente acrescenta uma série de regramentos federais que hoje nos colocam cada vez mais nesse desafio nós temos os efeitos da DPF 976 do ministro Alexandre de Moraes confirmada pelo plenário cujos efeitos passaram a ser contabilizados a partir de 21 de janeiro desse ano e a DPF nos aponta e nos empurra uma série de obrigações diariamente além disso nós temos a lei padre Júlio Lancelotti além disso nós temos o decreto presidencial de dezembro do ano passado que acrescenta que cria uma bolsa de capacitação profissional para as pessoas em situação de rua no entanto mantém as pessoas nas ruas nessa mesma bolsa então os desafios que nós temos passados são imensos e aproveitando ainda nessa fala de possibilidades queria conclamar a nossa sociedade a não dar esmolas se nós se a cidade fosse reconhecida como uma cidade que não dá esmolas nós teríamos uma quantidade significativa de pessoas que não ficariam em Florianópolis porque as pessoas se alimentam elas têm abrigo em Florianópolis esse dinheiro oferido nas sinaleiras não vão para alimentação não vão para os seus próprios abrigos elas simplesmente vão para drogas e para o álcool que gera toda a violência nós tivemos morte em Florianópolis nós tivemos nós temos situações costumeiramente de agressão envolvendo o uso excessivo de álcool e de drogas então por favor todas as pessoas que estão conosco deputado o senhor e a sua liderança nós precisamos cada vez mais a cidade vai lançar uma campanha nas próximas semanas para que as pessoas não deem esmolas deixando claro onde tem alimentação onde tem todos os tipos de recursos que a cidade oferece para que não se dê esmolas e eu falo isso com uma dor no coração eu venho de uma realidade sou cristão católico fui fui doutrinado a minha vida inteira a praticar a caridade mas nesse momento dar esmolas não é caridade dar esmolas é encaminhar essas pessoas para um abrigo pantanoso que vive em cada esquina da nossa cidade e essa como o senhor acabou de relatar que o senhor presencia todos os dias nas suas caminhadas e isso tem acontecido na cidade inteira então por favor vamos nos engajar nisso não dar esmolas é uma atitude inteligente e adequada para o momento que especialmente a nossa cidade vive existe um PL organizado aqui na casa pelo deputado Maurício Scudillac o PL é 198 de 2023 que me parece que teve um problema de vício de origem e ele acabou sendo vetado mas eu pediria isso ao deputado sargento Lima vou pedir ao senhor que esse PL pudesse ser reapresentado pelo executivo que trata de um cadastro estadual das pessoas em situação de rua nós podemos dividir essa responsabilidade mas hoje nós gestores municipais é quase inútil nós temos os números adequados e Florianópolis tem os números adequados mas é quase inútil sob o ponto de vista da estratégia se a gente souber por exemplo que alguém está em Florianópolis e que ele usa costumeiramente os serviços do Cade Único ou serviços socioassistenciais de outra cidade fica mais fácil para uma experiência de resgate de vínculo dessa pessoa tentar entender de onde ele vem para que ele possa retornar para a sua cidade então a questão da proposta apresentada é o PL 198 ele era muito bom tinha muita esperança nele deputado nós discutimos isso na última audiência pública com o deputado sargento Lima ainda na Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado se ele pudesse retornar seria bastante importante uma outra questão foi falada aqui em alguns momentos é a questão da tipificação dos serviços a tipificação existente hoje é de 2009 se ela fosse de seis meses atrás já estaria destatualizada principalmente no que se refere a situação das pessoas em situação de rua nós precisamos trabalhar tem uma informação que o Ministério do Desenvolvimento Social está trabalhando nessa tipificação mas se todas as entidades principalmente a nossa Assembleia Legislativa puder colaborar para que essa tipificação seja adequada atualizada ao que se exige hoje o mais breve possível seria de extrema utilidade porque nós temos recursos estaduais e federais que muitas vezes são devolvidos no final do ano e nós não podemos usar o recurso porque o serviço não é tipificado mas nós hoje temos uma necessidade dos serviços existentes porque eles é que dão conta da demanda que cada cidade apresenta também deputado para finalizar minha fala quero lhe convidar para conhecer os serviços aqui oferecidos em Florianópolis nós inauguramos na última quarta-feira um centro de formação profissional em parceria com o SENAC voltado para capacitação profissional Rodrigo nosso companheiro do Conceg do centro de Floripa esteve na inauguração e a ideia qual é deputado que essas pessoas sejam capacitadas e sejam encaminhadas ao mercado de trabalho para sendo reabilitadas social e economicamente possam retornar para suas cidades de origem de uma forma que não voltem a Florianópolis porque tem a sua situação de reabilitação social e econômica resolvida por meio de capacitação profissional em aproximadamente 30 dias a cidade também vai colocar para funcionar um centro de convivência a dia totalmente voltado a capacitação profissional a empregabilidade ao resgate de vínculos ao resgate da escolaridade e ao retorno dessas pessoas a cidade hoje acolhe sim mas a cidade precisa emancipar as pessoas precisam voltar para suas famílias para suas comunidades porque a cidade não tem como atender e dar conta dessa demanda os dados apresentados pelo senhor deixou claro que Florianópolis tem uma quantidade enorme de pessoas em situação de rua e vou lhe dizer mais deputado cada vez mais chegam pessoas em Florianópolis com crianças só na sexta-feira na sexta-feira véspera do carnaval chegaram quatro famílias em Florianópolis na rodoviária naquela sexta-feira anterior ao carnaval e essas quatro famílias tinham dez crianças consigo dez crianças consigo uma família de outro país da Argentina com quatro crianças então essa situação está acontecendo e as crianças estão sendo utilizadas infelizmente como massa de manobra porque vem e aí o apelo é enorme e nós não temos a gente tem feito todo o esforço possível para não deixar crianças nas sinaleiras o senhor vem a gente foi em São Paulo fazer uma imersão prefeito Topaz aqui quero cumprimentar o ano passado nós ficamos alguns dias em São Paulo e nós fizemos uma imersão no fluxo e conhecemos toda a equipe trabalhando no centro de São Paulo na área da Sé e nós Janaína estava presente está aqui e lá nós tivemos um relato de uma quadrilha doutor Redondo que aluga crianças na sinaleira as crianças não são daquelas famílias quanto mais novas mais se paga pelo aluguel dessas crianças nas sinaleiras e em Florianópolis a gente tem trabalhado dia e outurnamente para não termos crianças nas ruas e em nome disso as pessoas se valem dessa situação numa espécie de chantagem emocional e vem para Florianópolis de outras cidades de outros estados de outros países com crianças então isso é extremamente grave e quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar a oportunidade e enaltecer o espaço falar desse tema não é fácil e a sua liderança nesse sentido de trazer e chamar essa audiência pública traz luz para esse tema que é extremamente importante e que nós vamos precisar enfrentá-lo olhando nos olhos de todas as pessoas deixar claro também deputado que as estratégias de segurança pública elas se encaminham muito próximas às estratégias de assistência social por conta da proximidade o ano passado nossa polícia militar cumpriu mais de 250 mandados de segurança ativo no centro de Florianópolis só em 2023 então as situações estão muito próximas mas o caminho da assistência social a estratégia de assistência social e a estratégia de segurança pública elas estão próximas mas elas estão em paralelo elas não devem se cruzar ao se cruzarem nós vamos perder aquilo que a assistência social tem conseguido no sentido de restabelecer vínculos e de fazer com que a gente possa devolver pessoas a sua origem somente em 2023 nós devolvemos as cidades de origem por meio de processos sociais 677 pessoas e nós devemos chegar no ano de 2024 ao recambiamento de mais de mil pessoas por conta das estratégias de assistência se nós misturarmos a estratégia de assistência com a estratégia de segurança pública nós vamos perder essa possibilidade do vínculo estabelecido de reencaminhar essas pessoas para suas comunidades de origem para suas cidades e para suas famílias todas as pessoas que estão na rua tem alguém em algum lugar que podem colaborar para que elas voltem para essa situação e se elas voltarem capacitadas encaminhadas para o mercado de trabalho com empregabilidade à vista a gente tem reais possibilidades de enfrentar essa situação então muito obrigado mais uma vez todas as pessoas que nos assistem o desafio é enorme cumprimentar a Cris que está representando a secretária Cristina da assistência social que fala sobre saúde mental em Florianópolis e dizer que de fato uma série de ações estão sendo implementadas no sentido de enfrentar não há uma solução fácil nem uma solução única a internação não vai resolver a capacitação profissional não vai resolver sozinha o resgate da escolaridade o resgate de vínculos não vão resolver sozinhos mas se a gente implementar todas essas estratégias de forma colegiada em conjunta nós temos como enfrentar essa situação mais uma vez privilégio de estar aqui debatemos outro dia na CBN e agora tenho a oportunidade de conversar aqui então muito obrigado a todos e sigamos à frente obrigado obrigado feita a fala do secretário eu abro para as inscrições as inscrições estão com aquele senhor ali quem quiser fazer uso da palavra tem que dar o nome para ele logo depois da fala do delegado Vanderlei Redondo que tem a palavra boa noite a todos cumprimentar deputado Ivan Ates em seu nome cumprimentar todos que compõem a mesa eu achei realmente que esse tema é muito complexo se fosse fácil de resolver não estaria alastrado praticamente para o mundo inteiro nós fazemos eu sou titular da delegacia de polícia de pessoas desaparecidas do estado de Santa Catarina criamos a delegacia inauguramos a delegacia em 2013 a partir daí nós começamos a fazer operações de abordagem e identificação de pessoas em situação de rua isso contando com o apoio da polícia científica através dos papiloscopistas polícia militar polícia a nossa polícia civil a prefeitura através da assistente social e da sociedade civil muitos colaboradores então o nosso objetivo era identificar essas pessoas em situação de rua só para vocês terem uma noção nós enterramos uma média de 35 pessoas como indigentes em nosso estado então são pessoas oriundas de outros estados e até que saiam outros países então o que nos preocupa muito então a gente procurava identificar coletar impressão digital se a pessoa é de outro estado nós buscamos o prontuário civil é feito o confronto das impressões e nós jogamos no sistema aqui de Santa Catarina e a partir de 2017 formamos o Força Tarefa Doa ali sobre a batuta do doutor Daniel Paladino promotor de justiça da trigésima promotoria aqui da capital juntamente com meu amigo aqui o Rodrigo Marques que é presidente consegue então aí começamos ativamente participar dessas reuniões ver soluções para essas pessoas em situação de rua depois engajamento com a prefeitura através da assistente social guarda municipal muitas reuniões e muitos avanços então através do Doa a partir de 2017 nós fizemos mais de duas mil operações aqui na capital e foram operações da nossa delegacia que fizemos em Joiville Blumenau Balneário Camboriú São José e Palhoça os números deputado eu sempre gosto de rebater muitos números por exemplo esse número de 3.400 em 2023 de pessoas em situação de rua em Florianópolis isso eu posso garantir que não condiz com a realidade não é esse número por quê eu já fiz esse levantamento quando era novecentos e poucos em 2017 956 eu solicitei essa relação da secretaria de assistência social do estado e a partir dali comecei a fazer um levantamento e muitas pessoas que não moram mais aqui eles estão em outras cidades do estado por que Florianópolis a facilidade e o trabalho que é feito pela prefeitura de Florianópolis então aí se calcular vou chutar meio alto aí deve estar na casa talvez de 1.500 mas não o número de 3.400 em Florianópolis o secretário já Leandro já comentou a respeito cadastro estadual isso aí era um projeto até do próprio DOA em 2017 para levar adiante então o que que nós pretendemos com esse cadastro estadual tanto parte da segurança parte da assistente social e da saúde o que que nós precisamos é saber essa trajetória dessas pessoas hoje está aqui amanhã está em Iguaçu aqui ele pode ser abordado pela polícia militar polícia civil guarda municipal foi para uma outra cidade foi atendido pela assistente social então por exemplo nós por exemplo a minha parte como segurança pública eu tenho conhecimento que ele foi atendido não é interessa para nós saber qual tratamento que foi feito medicamento não mas sabemos que ele esteve naquela outra cidade então é de suma importância esse projeto para que a gente consiga visualizar o número real de pessoas em situação de rua no nosso estado nas cidades aqui do estado digo isso porque nem o IBGE foi possível fazer esse levantamento em alguns que a gente vê por exemplo o trabalho que às vezes rebatem muito o trabalho que é feito chamados aqui em Santa Catarina Florianópolis de higienistas e a gente vê esse trabalho principalmente isso aí já recebemos várias críticas aí do padre Lancelot de São Paulo se desse certo o trabalho que ele desenvolve no estado de São Paulo nós não teríamos o número alarmante que foi São Paulo se não me engano até Rodrigo me corrija mais 30 60 mil pessoas em situação de rua em São Paulo e agora realmente estão fazendo um excelente trabalho por parte da prefeitura e do governo do estado esse número está bem reduzido Rodrigo teve agora semana passada está reduzido para praticamente 20% e um detalhe que a gente menciona nós temos que separar aquela pessoa vulnerável do marginal e eles se infiltram muito junto a essas pessoas em situação de rua então a gente vê nós cansamos já de abordar as pessoas está com mandato de prisão e o receio que a gente tem chegar no ponto com essas medidas tomadas pelo STF pelo ministro principalmente Alexandre de Moraes que daqui a pouco a pessoa por exemplo a polícia fica atada a guarda municipal assistência social atada e daqui a pouco as pessoas vão ter que fazer justiça pelas próprias mãos retirar essas pessoas então isso é muito preocupante muito preocupante a gente pretende tentar de alguma forma comover que a gente possa fazer esse trabalho principalmente essas pessoas envolvidas com droga e realmente tem que ter um tratamento para essas pessoas a situação de IPQ então nós debatemos muito com o doutor Paladino que haja um protocolo que não adianta levar ele daqui para o IPQ e no IPQ não vai ficar mais 10 dias no IPQ isso com certeza então tem que ser um tratamento no mínimo 90 dias e saber depois que ele sair dali o que vai ser feito com essa pessoa então esse trabalho que a gente procura estamos procurando aí através força tarefa aí para a gente debater esse tema aí para ver o melhor possível e deputados estamos aí inteira disposição para o que for necessário obrigado obrigado delegado redondo pela pela fala de vossa senhoria e também pelo trabalho magnífico que faz em defesa dessa pauta em todo o estado de Santa Catarina antes enquanto eu convido o senhor Rodrigo Marques do Consegue aqui do centro para fazer uso da palavra tem que ser ali naquele IPQ para aparecer no YouTube e na TV tem que dizer o nome e o endereço para ficar registrado mas antes de conceder a palavra para o senhor eu queria eu queria relembrar uma coisa bem bem clara principalmente para quem está em casa nós temos moradores de rua por dependência química e nós temos moradores de rua em questão social os moradores de rua de questão social merecem um tipo de tratamento que é as oportunidades de capacitação profissional etc e os moradores de rua sobre o efeito de droga eles precisam oportunidade do tratamento na minha visão a gente tem que dar a oportunidade do tratamento e isso custa dinheiro e custa política pública efetiva do Estado porque na minha concepção eu não posso compreender que eu vou pegar o sujeito de estar ali dormindo duas horas da tarde sobre o efeito do crack e colocar ele para fazer um curso para se aperfeiçoar para ser um pedreiro um eletricista encanador primeiro tem que estar limpo para depois ser aperfeiçoado é como eu entendo que tem que ser é isso que é internação involuntária nós vamos conversar estamos conversando no sentido de aperfeiçoar isso aí mas Rodrigo o senhor tem a palavra pelo tempo de três minutos perfeito bom muito boa noite considerando o adiantado da hora eu vou me permitir pular um pouco a parte protocolar só cumprimentar o deputado Ivan em nome dele todos os autoridades e a todos os senhores e senhoras que estão aqui quase as nove da noite discutindo um assunto tão importante poderíamos antes de tudo queria me apresentar meu nome é Rodrigo Marques estou como voluntário no Consegue Centro como presidente faço parte da Força Tarefa há sete anos Força Tarefa Doa que trabalha com defesa orientação e apoio a pessoas em situação de rua e também como considero isso uma missão de vida agora sou um aluno da UFSC na área de antropologia tal o nível de profundidade que eu entendi que esse assunto requisita poderia deputado e senhoras e senhores falar sobre diagnósticos como falamos aqui em quatro anos triplicamos o número de pessoas em situação de rua em Santa Catarina hoje somos o quinto estado com o maior número de pessoas em situação de rua considerando o total da nossa população em números relativos poderia também falar como muito bem falou nosso secretário Leandro que enquanto nós tivermos pessoas em situação de rua ganhando 200, 300 reais numa sinaleira em duas, três horas nós estamos acorrentando essas pessoas à rua você pode dar emprego você pode dar assistência você pode dar o que for um trabalhador médio brasileiro ganha entre 150 e 180 reais para trabalhar oito horas lamentavelmente esses 200, 300 reais não raro vão para a droga e vão para o álcool poderia também deputado falar da guerra da carne para quem não sabe na linguagem policial isso teve num filme muito conhecido a tropa de elite a gente usa como analogia quando nós temos municípios pegando pessoas e jogando um município para o outro como se fossem objetos isso é um fato acontece e aqui em Florianópolis no nosso Ministério Público através da promotoria doutor Daniel Paladino tem várias evidências disso poderia também no campo diagnóstico falar como também o senhor falou secretário Leandro do aluguel de crianças que nós não temos aqui mas é uma chaga no Brasil no Rio de Janeiro em São Paulo uma criança de chão segundo a linguagem deles custa 50 reais e uma criança de colo custa 100 reais para pedir esmola porque sensibiliza mais podia também falar da questão dos marginais como o doutor Bandeleiro Redondo que nos ombreia na Força Tarefa Doa fala bastante e quando eu falo de marginais em situação de rua é por um motivo só sabe quem são as pessoas mais vulneráveis a esses marginais? exatamente aqueles que estão na rua porque os senhores e senhores quando saírem daqui vão para suas casas vão fechar sua porta e o sujeito que está na rua muito falamos do menino Tales deputado que foi esfaqueado no Largo da Alfândega aqui em Florianópolis com 17 anos pouco falamos de duas pessoas em situação de rua que também foram esfaqueadas aqui na Gustavo Richard deputado aqui atrás quase na frente da passarela da cidadania equipamento que serve a essas pessoas e por fim na área de diagnóstico podíamos também discutir aqui sobre teses antropológicas tem várias lamentavelmente quase todas elas fazendo diagnósticos e apontando o coitadismo que é o que move a nossa sociedade ah o cara é coitadinho ah ele não tem chance ah tantas pessoas querem trabalhar quantos trabalhadores tem quatro refeições por dia de graça aqui? quantos trabalhadores tem lugar para dormir? dentista? psicólogo? médico? então de novo não que não tenha o que ter mas nós temos que ter uma justiça social de verdade mas deputado para encerrar minha palavra já que eu só tenho três minutos se procuro me ater eu vou sair do campo do diagnóstico vou tentar fazer um prognóstico que significa num termo médico uma tentativa de traçar uma evolução de uma doença isso aqui é uma doença e aí eu conclamo os profissionais de saúde a entenderem que se vocês acham que está ruim vai piorar muito eu estive nos últimos seis meses três vezes nos Estados Unidos exatamente buscando mais informações alguém aqui já ouviu falar de fentanil drogas cá opióides derivados de opióides já viram na internet aqueles zumbis que vocês veem nos Estados Unidos na Califórnia em Chicago como o senhor falou agora o senhor esteve na Alemanha deve ter visto esse quadro também isso é seríssimo e para a nossa tristeza o nosso prognóstico era que isso chegasse talvez em 2025 mas infelizmente nós já tivemos um caso que nós estamos atrás já foi identificado para tentar descobrir se não chegou e quando chegar senhores e senhoras nós não estamos preparados e por isso deputado para fechar minha fala eu queria que essa comissão de prevenção e combate às drogas colocasse no radar as drogas cáis o fentanil e todas as drogas zumbis porque vai ser absolutamente pior do que o crack e está na nossa porta eu vi e quem está nos meus grupos secretário sabe delegado sabe quantas e quantos exemplos nós vimos lá fora e algo fora do comum conclamo quem estiver no youtube ou quem estiver no celular depois por olhar drogas zumbi para ver o tamanho do tamanho disso e infelizmente cairá em grande parte dessa população que já está em alto grau de vulnerabilidade por fim não menos importante poderia dizer que é um problema global e sem dúvida nenhuma é mas tem que ser tratado localmente e eu parabenizo a cada um de vocês que estão aqui a essa hora nove horas da noite procurando exatamente um caminho para isso e por fim se me permitem eu queria dizer que muitas vezes tentam nos animar dizendo que nós estamos enxugando gelo não nós estamos evitando o iceberg e ele é muito grande muito obrigado uma ótima noite obrigado obrigado Rodrigo por isso as coisas boas da audiência pública poder ouvir poder ouvir falas desse tipo aqui na assembleia esse é o nosso objetivo para a gente trabalhar junto enquanto o Luiz Carlos Salles nosso vereador João Inville se dirigir à tribuna eu queria dizer que a droga cá ela só não está no Brasil porque os traficantes proibiram é porque a droga cá mata e morto não compra droga então os próprios traficantes eles estão os traficantes que são mais organizados que o estado eles proibiram o uso da droga cá entre entre os moradores de rua mas isso é um debate para outra falavam isso já que a gente tinha o que eu é o vereador Luiz Carlos Salles é uma honra tê-lo conosco lá de Joinville nossa grande Joinville o senhor tem a palavra por três minutos ou o tempo que achar necessário uma boa noite a todos boa noite senhor presidente Ivan Nates parabéns pela pela audiência né e sou Luiz Carlos Salles sou vereador na cidade de Joinville fui eleito pela minha doença do alcoolismo estou há 33 anos na sobriedade faço agora em julho 33 anos na sobriedade Deus me deu a graça de fundar a pastoral anti-alcoólica na cidade de Joinville dia 8 de novembro agora vai fazer 30 anos que estamos em Joinville por sinal o Luiz Henrique da Silveira foi uma das pessoas que nos ajudou muito nessa pastoral anti-alcoólica e estou muito triste pelo convênio que o que o governo federal encerrou encerrou agora dia na quinta-feira passada dia 30 não renovou o convênio que é uma vergonha nacional né mil e cem reais pago para as comunidades terapêuticas e mil e cem reais e foi encerrado no Brasil em torno de 14 mil pessoas saíram das comunidades terapêuticas na cidade de Joinville vários só na opção de vida 32 pessoas saíram da comunidade terapêutica em Joinville foi feito um diagnóstico que não foi barato para fazer isso a semana e duas semanas atrás foi feito um seminário e foi feito a entrega a empresa entregou o seminário o diagnóstico no seminário e foi constatado que 436 pessoas estão em situação de rua na cidade de Joinville depois de um ano e oito meses que foi feito durante um ano e oito meses que foi levado para fazer esse diagnóstico e hoje por um acaso assim eu fiquei sabendo de uma coisa que eu gostaria de pedir o apoio de vocês para ver que diz que as pessoas em situação de rua que tem o auxílio família não entra nesse diagnóstico então hoje nós estamos pagando um recurso para que as pessoas possam se manter ou manter as pessoas que vendem as drogas outras outra ação que é bastante preocupante o STF diz que não pode nem os pertences dessas pessoas podem ser mexidos agora imagina com as pessoas em situação de rua e aqui nós vemos várias pessoas fazendo propagandas trabalhando muito essa aqui mais um minuto e meio tá bom e aqui foi falado bastante eu também concordo plenamente sou um católico que vejo que as pessoas que precisam por causa de uma doença por causa de desemprego nós devemos ajudar sim agora as pessoas em situação de rua se nós dermos a esmola estaremos estimulando realmente a pobreza em Joinville é feito um trabalho junto o centro pop junto as casas de passagem lá nós temos 105 vagas de casa de passagem o restaurante popular nós temos o consultório de rua nós temos mais um programa que 24 horas qualquer família lá se tiver alguém em situação de rua precisando que está perturbando ou precisando de ajuda por alguma coisa tem um contato para chamar essa entidade para que possa ser atendido é e aqui só para concluir o número que eu vi hoje aqui que me assustou é o número de 7.289 pessoas que recebe Bolsa Família é assustador é assustador obrigado presidente e obrigado a todos aqui presentes muito obrigado vereador Luiz Carlos Salles brilhantou o nosso evento muito obrigado por ter vindo de Joinville para contribuir com o debate fui da Ludmilla Malta desculpa a senhora tem três minutos ok eu estou aqui como cidadã e representante da Secretaria de Estado da Saúde eu tenho trabalhado com população em situação de rua já em torno de cinco anos o Estado ele vive um limbo porque ele não pode exigir que os municípios façam as coisas ele tem que estar apoiando e fundamentalmente passando educação permanente que muitas vezes fica difícil para nós técnicos realizarmos mas antes de tudo eu queria colocar aqui que é uma pauta da saúde inerentemente quando a gente fala de internação é um objeto de instrumento de intervenção da saúde espero que já passou por mim alguns pareceres dessa casa desculpa eu nem agradeci o espaço de fala porque eu estou preocupada com os três minutos já conheço o delegado conheço também o nosso Rodrigo por conta do CIAMP que se desfez há muito tempo e por receber esses projetos e é pedido para a Secretaria de Estado parecer eu espero ansiosamente que peçam também o parecer nosso em relação a esse algumas informações até a nível é muito complicado às vezes quando a gente não é da saúde acessar as informações que a saúde pode nos viabilizar então o Ministério da Saúde cuida muito nesse sentido ele tem um trabalho muito minucioso só que não é o Estado que retém essas informações são os municípios então a gente pode ter essas informações em relação às pessoas em situação de rua principalmente em relação às pessoas que tem uso sofrimento pelo uso prejudicial de álcool e outras drogas no DataSUS na CISAB e a CISAB ela possibilita um registro para os profissionais que estão na ponta que são da atenção primária pelo ESUS para aqueles que estão na média complexidade pela via RAS que são os CAPs geralmente e para aqueles que estão na internação pelas AIHs a gente tem que saber também que o Estado de Santa Catarina infelizmente oferta mais de 600 leitos de saúde mental em hospitais gerais por meio de contratualização ou seja o Estado paga e poucos em torno de 70 e poucos por meio de habilitação junto ao Ministério da Saúde o valor não é baixo é um valor razoável por conta de uma internação ser não tão invasiva e não há tantas necessidades não há necessidade de exames de alto custo apenas a medicação e a capacidade técnica da pessoa que atende nós temos 115 CAPs no Estado habilitados dentre eles a expansão a cobertura um pouco maior porque muitos são micro regionais então implicam outras cidades em pactuação junto ao município sede nós temos pouquíssimos SRTs que são os serviços residenciais terapêuticos pode concluir responsável pela resolução 487 então que está demandando muito a questão dos residenciais terapêuticos eu só queria dizer que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose Hipócrates já dizia e esse espaço espaço de fala eu sinto a falta até de outros atores também que são aqueles que estão passando pela pela propriedade de estar na rua mas isso não vem ao caso talvez seja isso que essa militância peca e erra não estar aqui porque a gente tinha que estar aqui eles escutando tudo aquilo que está sendo trabalhado em prol deles e pensando neles e vejo que a gente está aqui à disposição a gente tem uma capacidade técnica para poder instrumentalizar vocês no momento que vai escrever uma pauta ou até mesmo um projeto de lei nós só não podemos intervir dentro do município o município tem ampla e total responsabilidade em aceitar ou não o serviço que está lá eu espero que os municípios vejam que instalar um bom serviço com uma boa capacidade técnica vai permitir que o cara que está na rua queira sair da rua porque a gente tem que entender que isso não é clônico isso é pontual isso reincide assim como covid reincide todos e todos os agravos de saúde podem ser bem tratados quando tem capacidade técnica para se tratar e eu espero que vocês procurem a gente e a gente está ali para ajudar é só o que eu tenho a dizer muito obrigado queria queria registrar que foram expedidos convites para a secretária da saúde para a secretaria da saúde para as diretorias da secretaria da saúde para participar dessa audiência eu mesmo liguei para a secretaria da saúde para que a secretária mandasse representante mas infelizmente a secretaria não respondeu aos nossos convites muito bem eu convido para fazer uso da palavra a nossa penúltima escrita a Cláudia Bassin ela que é secretária de assistência social de lajes boa noite a todos e a todas ao presidente dessa audiência pública deputado Ivan Nates ao nosso colega Leandro eu cumprimento todas as pessoas da mesa essas ilustres mulheres que estão aqui contribuindo senti falta realmente que a saúde estivesse presente aqui acho que é uma pauta muito importante a nossa colega provavelmente não sei se você veio representando a saúde poderia estar acompanhando essa seleta mesa que com certeza teria muito a que contribuir até porque o tema era na saúde aproveitamos a oportunidade quanto assistência social estamos lá no município na base e precisamos que sim essa casa legislativa aqui apoie e cobre também do estado e do governo federal a questão dos recursos porque os recursos são finitos e as demandas infinitas e nós que estamos lá na ponta é que sentimos acredito que essa comissão que fala muito de prevenção e combate às drogas pouco foi se falado aqui no combate às drogas que é combatendo o crime combatendo o tráfico que não é somente combatendo o usuário o usuário chega em algum momento que ali já se tornou uma doença como nossos colegas aqui já explanaram antes é uma doença tem SID o uso de álcool e outras drogas precisa ser tratado precisa ter esse olhar de nós enquanto sociedade enquanto poder público e precisamos então disso nesse momento conclamamos acredito que meus colegas aqui de assistência social de outros municípios sentem isso diariamente nos nossos serviços lá a gente tem centro pop tem albergue pop tem acolhimento pop temos abordagem e trabalhamos muito e muito fortemente para que possamos dar uma qualidade melhor de vida garantindo os direitos dessas pessoas que estão em situação de rua e também de uma forma que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor com eles não tenhamos situações na nossa comunidade onde eles estarão violando os direitos de outras pessoas também que também temos que garantir de ambas as partes mas precisamos que essa assembleia seja parceira combatente a cobrar das nossas autoridades de combate ao tráfico K9 já está aí não é novidade não vai chegar já chegou já temos no Brasil e lá em Lages acho que em outros lugares eles já estão colocando bombril junto com o crack olha o estrago que isso vai fazer na saúde dessas pessoas coloca um bombril no crack infelizmente senhor delegado não é motivo de risada é de choro porque é triste porque isso vai vai prejudicar o nosso sistema de saúde porque é custo para nós é custo para tudo isso é dolorido é triste é muito triste porque atinge todas as pessoas não somente pode concluir secretária o senhor não tem um tempo que achar necessário tá joia obrigada presidente mas também os familiares dessas pessoas a sua comunidade porque ninguém é filho de chocadeira todo mundo sente isso sente na pele e nós como comunidades também sentimos porque se alguém dá esmola é porque sente pena e se compadece dessa situação então precisamos sim que essa assembleia seja parceiro de nós enquanto municípios porque a responsabilidade está nossa é lá mas a capacidade de leito quem paga o leito quem compra o leito é a saúde é o estado não somos nós município então nós temos que potencializar esses recursos para que a gente possa ser parceiro não que vamos acabar com isso porque é uma questão crescente com a questão climática vai piorar com as guerras vai piorar a situação de rua com o problema que está na Argentina a gente está recebendo muitos argentinos então a gente precisa nos dar precisamos nos dar as mãos e eu acho que esse momento aqui a assembleia é um momento de fala de todos nós e de a gente trazer também as nossas angústias para nós podermos estarmos discutindo parabéns promotora pela sua fala eu acho que temos que caminhar juntos muito obrigada uma boa noite a todos vocês Obrigado Cláudia eu recentemente estive visitando a cidade de Lages visitando a Cláudia na assistência social e faz um trabalho extraordinário lá em Lages e sempre que eu vou nas cidades que eu tenho oportunidade de visitar a assistência social para conhecer a realidade do município e doutora eu tive um dos traumas mais recentes da minha vida como cidadão é ter presenciado lá em Lages pessoas na fila da sopa jovens crianças e idosos na fila da sopa não eram moradores de rua não eram drogados mas eram pessoas que dependiam da sopa da assistência social de Lages então essa é a realidade que nós vivemos aqui no nosso município para nós que somos aqui pessoas que vivemos uma realidade completamente diferente eu moro em um prédio no centro da cidade de Blumenau tenho um bom salário todos aqui são bem remunerados e aí a gente tem convivência com os espaços da gente com os nossos espaços os espaços que a gente convive nosso clube nosso nossas coisas do dia a dia a gente não tem convivência com essa coisa e quando tu deparas com uma fila da sopa em Lages você vê quanto a gente precisa construir ainda quanto nós precisamos trabalhar quanto nós precisamos se dedicar quanto a política pública precisamos fazer quanto enfrentamento precisamos fazer e lutar então parabéns Claudio eu estou muito feliz de vir aqui e leva nosso abraço lá a assistência social de Lages que se faz um trabalho extraordinário tem um ditado que fala que onde a madeira chega a pobreza aumenta então a região de Lages tem feito muito muita luta para defender aquela gente lá obrigado Claudio estou muito feliz de te ver aqui a última pessoa escrita a Janice Merigo da FECAM boa noite boa noite a todas as pessoas aqui presentes cumprimentar o deputado Ivan Nates em nome dele também cumprimentar toda a mesa também reforçar que eu enquanto trabalhadora do sistema único da assistência social me senti bastante contemplada na fala da doutora Ana Luíza e nesse momento eu represento aqui também os 295 municípios de Santa Catarina os quais foram bastante citados aqui e aí a gente fica bastante incomodado quando os municípios o município não tem o serviço o município não faz o município está com uma demanda enorme enfim então eu me sinto na obrigação de vir aqui em nome da Federação Catarinense de Municípios e dizer o quanto e aí deputado foi muito interessante essa sua fala final da fila da sopa porque a gente faz uma analogia nós não queremos mais uma assistência social que seja reconhecida como a fila da sopa nós precisamos de uma assistência social que tenha recursos públicos não se faz política pública sem recurso e eu acredito que uma das falas que foi feita aqui quando a gente fala vontade política a gente sabe o quanto a Assembleia Legislativa indiferente de questões partidárias têm pautado assuntos de extrema importância mas não é dessa pauta política que nós estamos falando quando nós estamos falando em pauta política é colocar recurso é colocar dinheiro então assim quantos recursos a gente tem colocado fora de política pública fora da saúde fora da educação fora da assistência social é a última que a gente lembra e hoje a política pública da assistência social é uma política pública que garante proteção social então todas as pessoas quando o delegado fala que chegam lá que a polícia talvez atendeu a referência precisa ser passar por uma acolhida por um atendimento da política pública da assistência social que é a política pública que garante proteção social quando nós falamos aqui em cadastro das pessoas se todas as pessoas passassem pela acolhida da assistência social quando se encontram em uma situação de vulnerabilidade social em situação de rua e fossem inseridas no cadastro único a gente não precisaria estar discutindo cadastramento ou novos sistemas de cadastramento de pessoas em situação de rua porque elas são pessoas que estão em situação de rua como nós temos pessoas que estão em outras situações então eu penso e aí eu queria enquanto FECAM só reforçar que a gente tem feito um trabalho bastante significativo com os municípios com os gestores municipais estão alguns aqui que não me deixam mentir sozinha vamos dizer assim em parceria e conjuntamente com a própria Secretaria de Estado da Assistência Social que tem as colegas aqui também representando a Secretaria de Estado da Assistência no sentido da gente avançar na questão dos comitês municipais voltados à política para a população em situação de rua município de Campos Novos que é um município de 40 mil habitantes o município de Flor do Sertão que tem 2 mil habitantes eles precisam ter um comitê intersetorial saúde, assistência educação segurança pública para pensar a política para não chegar no que nós chegamos em Florianópolis do que nós chegamos em Lages do que nós chegamos em Joinville então assim a gente precisa chegar antes nós precisamos pensar nesses comitês nós precisamos colocar recurso em política pública e aí passa pela Assembleia Legislativa ter recurso para assistência social ter recurso para saúde ter recurso para educação para segurança pública enfim porque senão nós vamos continuar assim apagando o gelo quando a situação a demanda já está generalizada como é a questão desses grandes municípios e o município pequeno vai continuar dizendo que ele não tem nada a ver com isso que a população em situação de rua ela passa mas ela vai embora de que o município não é o lugar da pessoa escolher onde ela quer ficar porque mesmo que eu não more lá em Campos Novos eu tenho o direito de querer escolher morar em Campos Novos e aí Campos Novos tem que ter recurso na assistência na saúde e na educação para também me acolher e tem que ter a questão do emprego da renda para a autonomia e não para a dependência então eu quero só reforçar que a gente vem fazendo um trabalho incansável eu sei que a Assembleia faz o seu trabalho incansável mas nós enquanto política pública também fizemos um trabalho incansável de garantir política pública e não é blá 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 e não é mimimi é política pública é pensar todas as pessoas vivendo em todas as cidades e com todos os direitos que são garantidos eu penso que é isso obrigado obrigada secretária obrigado Janice que falou muito bem aqui em nome da FICAM bom a gente nota que o debate sempre é dividido em duas duas esferas a esfera de assistência social daquele que vive a condição social de morador de rua e aquele debate da pessoa que está na rua dependente químico nós precisamos sempre separar isso porque se a gente não separar a gente não consegue captar recursos para as duas coisas uma coisa é um trabalho outra coisa é outra mas eu não sou formado em eu não sou um especialista em assistência social por isso que vocês estão aqui para ajudar para construir esse texto a gente tem que saber separar isso o morador de rua pela questão social e o morador de rua pela drogadição mas eu consulto se alguém da mesa gostaria de fazer uso da palavra antes de encerrar bom senhores eu eu agradeço profundamente a presença de todos vocês principalmente aqueles que estão nos acompanhando pela rede social em todos os estados de Santa Catarina quero dizer para vocês que o projeto de lei 85 2022 foi produzido aqui na Assembleia Legislativa pelo meu gabinete como uma proposta de unificação e regramento do que já estabelece a lei 13.840 então há três anos atrás já apresentamos o texto de lei consertamos reparamos fizemos os reparos debatemos e apresentamos o projeto de lei em 2022 esse projeto de lei de fato é uma política pública de enfrentamento ao morador de rua à doença mental e que se apresenta como uma proposta efetiva de unificação da legislação catarinense eu gostaria de convidar a todos vocês para conhecer o texto do projeto de lei 85 2022 a mandar sugestões pela nossa rede social arroba deputado Ivanates ou pelos e-mails aqui da Assembleia Legislativa deputadoivanates arroba gmail.com para contribuir com o texto para que a gente possa aperfeiçoar esse é o nosso objetivo aperfeiçoar o debate sem bandeira partidária sem ideologia mas pensando efetivamente não avançar nesse tema tão complexo que a gente vive que não é nosso é do país e até mundial mas ele está cada vez mais perto da nossa casa cada vez mais perto e nosso sentimento como cristão sabe que a gente está perdendo quando você vê uma pessoa dormindo num banco da rua descalço muitas vezes sem vestir o teu sentimento de cristão de passar por aquela pessoa e achar que aquilo é normal se for um cachorro dormindo num banco da praça nós nos preocupamos muito mais do que às vezes um cidadão que está ali naquela condição essa é a realidade que nós estamos vendo hoje se um cidadão passa se um cara quebrar uma perna cair lá na calçada se não for assistente social se não for alguém um especialista ir lá recuperar levar para o médico morre ali se for um cachorro tem 300 para atender então nós temos que nos indignar com isso como cidadão que a gente é como pessoa humana como cristão e é isso que a gente está tentando fazer aqui na Assembleia Legislativa construindo um texto de lei que é o texto do dinheiro esse é o texto do dinheiro nós estamos obrigando o Estado a criar uma política pública de dinheiro no negócio e não fechar os olhos para essa realidade nós estamos fechando os olhos para essa realidade a gente está passando por cima sem fazer nada não podemos fazer isso nós temos que tratar isso como saúde pública política pública de Estado política pública de Estado significa todo mundo trabalhar pela mesma causa e destinar recursos para investimentos nesse setor eu fico muito feliz mesmo e queria fazer uma reflexão principalmente com as câmaras de vereadores de Santa Catarina que tem apresentado projeto de internação e voluntária em todos os Estados nós temos hoje se os números estão certo cerca de 10 mil pessoas nessa condição se nós recolhermos 30% serão 3 mil pessoas onde nós vamos colocá-la que tratamento vamos dar para elas quem vai custear isso qual vai ser o resultado prático quanto dinheiro precisa para fazer isso nós não temos essas respostas então isso precisa ser tratado com muito mais seriedade com muito mais comprometimento o projeto de lei que a gente apresentou aqui vem nesse sentido e eu estou muito feliz de ter vivido essa noite aqui com vocês e ter discutido isso com seriedade que a Assembleia Legislativa sempre trata todos os seus temas e o projeto não foi votado o projeto está aqui está para ser construído está para ser melhorado mas nós vamos apertar agora a Secretaria da Saúde nós tivemos na Secretaria da Educação da Secretaria da Assistência Social a Secretaria da Assistência Social disse que isso não é um problema da Assistência Social mas é foi convidada para vir aqui ela disse que não era um problema dela mas é então nós não vamos deixar fugir do debate e vamos estar sempre aqui como eu disse à disposição para melhorar o texto eu espero que no primeiro semestre ainda no primeiro semestre a gente possa colocar isso em votação que não seja nada inconstitucional que não seja nada que fira a dignidade da pessoa humana que seja verdadeiramente um texto de construção de deveres e obrigações com os com toda essa população que espera porque se não for nós fazermos alguma coisa eles não tem mais condições de fazer por eles mesmos então nós temos que fazer muito obrigado a todos vocês foi uma honra continuamos no debate permanente muito obrigado a todos vocês a todos vocês Obrigado.